Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza galera, é um cabelo muito da hora galera, eu vou tentar pegar ele galera, beleza, vamos lá, para nós tentar pegar esse item é aqui nesse mapa, certo, mas primeiro galera vocês vão estar clicando aqui nesse nome aqui, beleza, vai carregar aqui para vocês, vocês vão estar entrando no grupo, porque para você estar girando lá e está tentando ganhar tickets lá, é pontos galera, tickets que é outro mapa, eu sempre confundo tickets com pontos, ainda vai voltar e vai estar entrando aqui no jogo, beleza, vamos entrar no jogo aqui, vou só estar agradecendo a galera que sempre deixa o like aí, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like maneiro aí, deixa o like aí galera, like é de graça, ajuda demais o canal, valeu mesmo galera, pelo like, vou estar mostrando aqui como que funciona para pegar, ó, o item está aqui galera, é 2 mil pontos, beleza, aqui, você vai precisar de 2 mil pontos, seus pontos aparecem aqui, eu estou com 642 pontos, como que faz para estar ganhando pontos aqui, tem duas fórmulas aqui, que é aqui na roleta, a cada 10 minutos você pode estar rodando, se cair aqui você ganha 500, 250, aqui você ganha 10 minutos de boost, para você estar ganhando pontos em dobro, tem dinheiro, certo, vou estar rodando aqui, vamos ver que eu vou ganhar, eu já dei sorte que galera, de ganhar 3 vezes, é, 200 aqui, na roleta aqui, então dá para que não é uma roleta roubada, que nunca cai não, dá, tem a chance, se você ganha aqui, você ganha boost de ponto, e aqui galera, para ganhar uns pontos, é né, só tem uma música galera, você vai clicar, cadê, eles tiraram, não, está aqui ó, clica aqui na música, vai estar abrindo aqui, só tem essa música galera, que é a do evento, só essa que está dando o ticket aí, então só essa, essas outras não dá, beleza, essas daqui, pode ver que é diferente as notas, vou clicar nessa aqui, vou entrar, vou estar mostrando aí para vocês, beleza, beleza, ó, vai começar aqui, ó, essas notas são verdes, as outras são amarelas, não dá, é, pontos, beleza, eles mudaram, antigamente dava, mas eles atualizaram o servidor e não dá mais, agora só dá, pontos, essas aqui do evento, o que vocês tem que fazer galera, é coletar o máximo de notas verde, galera, e tem que evitar de bater nesse negócio vermelho, ah, dá para jogar no mouse, tinha esquecido, no mouse é mais fácil, estou jogando na seta aqui ó, então dá para você jogar no mouse e na seta, eu estou jogando no PC aqui galera, eu não sei dizer se esse jogo tem para celular galera, porque um pessoal estava falando aí, ele estava tentando entrar e não conseguia entrar no mapa, então eu não sei porque eu não testei no celular, meu celular não é muito bom para jogar Roblox, beleza, eu jogo aqui no PC, certo, galera, então é isso que vocês tem que fazer, coletar aqui o máximo de notas possível, e a cada 10 minutos você tem direito a ficar rodando a roleta lá, como eu rodei no começo ali, para vocês tentar ganhar ali, tickets, você ganha boost, que nem agora que eu estou com boost aqui, eu devo ganhar pontos em dobro, beleza, eu vou estar finalizando aqui galera, aqui não é muito grande, é 2 minutos e pouquinho, só para estar mostrando para vocês aí no vídeo, para ver quantos pontos eu vou estar ganhando, sempre galera, rode lá a roleta de 10 e 10 minutos lá, vai lá e clica lá em rodar, para você estar ganhando ticket, ganhando boost, porque ajuda, dependendo aqui, se você for ganhar 10 tickets e tiver o boost, você vai ganhar 20, você vai ganhar em dobro, beleza, então sempre rode lá, não esquece, que vai ajudar vocês demais, beleza, eu só peguei um item nesse mapa, que foi a caixinha de som, ainda tem, eu vi lá, tem cópia de todos os itens ainda, a caixinha tem pouco, tem 300, 300, mas dá para pegar de boa, esse mapa aqui, é um mapa que não é muito jogável, beleza, galera, não tem muita pessoa jogando, então dá para pegar de boa os itens, tem um item com 25 mil, que era o chapéu, eu vou tentar pegar ele depois, eu vou tentar pegar o cabelo agora, beleza, vou focar em pegar o cabelo aí, eu queria pegar esse cabelo, eu acabei esquecendo, mas agora que já lançou hoje, acabou de lançar aí, eu vou estar tentando pegar ele aqui, beleza galera, vamos finalizar aqui galera, eu estou mostrando aqui com vocês, aqui trocando um papão da hora aqui, beleza, só para estar mostrando aqui quantos pontos, eu vou estar ganhando aqui, beleza pessoal, vamos ver que está acabando, quanto mais você pegar a nota, mais pontos você vai ter, se você for bom aqui, conseguir pegar a maioria das notas, você vai estar conseguindo mais pontos, eu não estou falhando muito aqui, né, vamos ver, vai acabar, acabou, vamos ver quantos pontos eu vou estar ganhando, ganhei 78 galera, ganhei bastante pontos, então sempre rode lá a roleta para você ter o boost de pontos, beleza, olha, para ver aqui, eu estou com um bônus aqui de pontos, então sempre rode lá, vamos ver quantos pontos eu estou, aí eu estou com 700, 2 mil pontos, eu já consigo resgatar, tem isso aqui, eu acho que é tipo uma áurea, é 13 mil, tem cópia, esse aqui tem 23 mil e esse aqui tem 299 cópia, que é a caixinha de som, beleza, então dá para vocês pegar os 4 aí, se vocês quiserem pegar, quem não pegou a caixinha, foque em pegar a caixinha primeiro galera, porque tem pouca cópia, depois você vai para o cabelo, que tem menos, depois aqui é esse áurea e esse aqui por último, que tem muita cópia, tem pouca gente jogando o mapa, agora dá para pegar de boa e cada 10 minutos você tem direito a rodar aqui, beleza, todos os links desses são do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.